E uma, eu vi você falando de bancas, né, diferenciando alguns aspectos de cobrança da IBFC e outras bancas, inclusive, você citou muito bem aquilo ali, quais as características, uma característica marcante, assim, que essas bancas que aceitam organizar, né, vão atrás de organizar concurso para a área de segurança, tem, assim, uma característica, você diria, ó, isso é marcante nessas bancas na área de segurança. Sim, de forma geral, elas privilegiam a gramática, então elas cobram, no máximo, 40% de análise textual e 60% de gramática pura, então não adianta, ah, vai ter só interpretação, não, vai ter gramática mesmo, então tem que estudar pontuação, crase, concordância, porque vai cair. Exato. E o que você está achando desse evento produzido pela Folha Dirigida, qual a importância dos candidatos participarem desse tipo de iniciativa? Cara, eu estou muito feliz de participar desse evento porque ele foi extremamente bem organizado, eu acho que deveria virar algo, assim, rotineiro, vocês escolheram a dedo os profissionais para participarem desse evento e tudo foi muito bem organizado, o local foi muito bem escolhido, a dinâmica dos sorteios, das palestras, cara, eu achei sensacional, gostaria de participar quantas vezes for possível, foi muito maneiro.